Como você consegue atrair clientes novos para o seu negócio? Independente desse negócio ser um negócio físico ou um negócio digital. A primeira coisa que você precisa fazer é conversar com os clientes já existentes na sua base de dados. Você precisa entender os clientes que você já vendeu para eles. Muita gente peca porque depois que vende o seu produto, ela deixa aquele cliente para lá. Não existe um sistema de pós-venda onde você continua conversando com o cliente, dando suporte para ele. Isso aí é o ouro de um negócio. Quando você, além de você descobrir novas necessidades, novos desejos, você ainda consegue vender novamente para esses clientes. Então é importante que você tenha um pós-venda para que você continue se comunicando com esses clientes e dando suporte. Pois esses clientes são as pessoas que vão conseguir te dar um feedback sobre o teu produto. E através desse feedback é que você consegue melhorar, atualizar o seu produto para conseguir solucionar novas demandas do mercado.